Te pintar, não te esquecer, visitar-te, olhar, espreitar-te, bem alto do ar. Edição 24 do Grande Prémio Abimota em ciclismo. Quatro dias de corrida com 14 equipas presentes e 122 ciclistas à partida. Primeira etapa a ligar Esposenda às Termas do Gerês na distância de 136 km. Logo no início da prova, uma fuga protagonizada por quatro corredores. Rafael Fernandes do ASC Vila do Conde, Miguel Soro do Matens e Cabóbuda, Rui Pinto do Paredes Rota dos Móveis e Joaquim Ribeiro da Fabilac Novel. Um quarteto de fugitivos que se manteve durante 117 km e que chegou a ter mais de três minutos de avanço para o poltão. A vantagem foi anulada a cerca de 25 km da meta, mas deixou três dos quatro fugitivos no comando de alguns dos prémios da competição. Miguel Soro era primeiro na geral das metas volantes, Rafael Fernandes liderava o prémio combinado e Rui Pinto estava na frente das metas autarquia. Na passagem por Terras de Boro, o poltão voltava a reagrupar-se. A dois quilómetros da chegada, Nuno Ribeiro salta para a cabeça da corrida. Aqui o momento em que o jovem ciclista da Barboa Torrié salta para a frente do poltão. Na meta instalada nas Termas do Gerês, 15 segundos de vantagem para o ciclista da Barboa Torrié sobre Francisco Pérez e Orlando Rodrigues, respectivamente segundo e terceiro classificados da etapa. Nuno Ribeiro era o primeiro camisola amarela da edição deste ano do Abimota. Foi uma etapa dura, principalmente nos últimos 70 km, mas a equipa esteve bem na parte final. No segundo dia de competição, mau tempo e chuva constante durante toda a etapa. O percurso mais longo da prova, com 163 km, a ligar Terras de Boro a Passos de Ferreira. Um dia marcado por várias tentativas de fuga. Todas elas anuladas pelo Barboa Torrié, na defesa da camisola amarela de Nuno Ribeiro. Apesar do mau tempo, 38 km de média durante as mais de 4 horas de duração da corrida. Uma etapa onde o mau tempo foi adversário dos ciclistas, mas não foi o único. Muito trânsito a provocar dificuldades acrescidas à caravana de ciclistas. Aqui é Miguel Soro a romper por entre uma série de carros, na passagem pela trofa. Na chegada em Plutão a Passos de Ferreira, vitória para Pedro Lopes. O ciclista da L.A. Pecol, que já tinha vencido uma etapa na recente Volta às Astúrias, a triunfar na chegada à capital do móvel. Nuno Ribeiro mantinha a camisola amarela e os 15 segundos de vantagem para Francisco Pérez, o segundo da geral individual. Na saída para Espinho, a queda de Sálio Charcauscas. O ciclista do Cantanhê de Marquês de Marialva era 44º da geral e apesar do azar ainda subiu um lugar na classificação no final da terceira etapa. 131 mil metros na ligação de Passos de Ferreira a Espinho, percorridos a uma velocidade superior a 41 km por hora. Carlos Teixeira do Carvalheiros Boa Vista, David Garcia do Cantanhê de Marquês de Marialva, Liso Arte Martins do Matézica e César Pinto do Santa Maria da Feira foram os animadores do dia. Um quarteto de fugitivos que chegou a ter perto de 2 minutos e meio de vantagem para o Plutão. Um avanço desfeito perto da linha de chegada para mais um final de etapa decidido ao Sprint. Com a caravana a aproximar-se da linha de chegada, os derradeiros metros novamente a consagrarem Pedro Lopes como o primeiro classificado da terceira etapa. Uma etapa que ligou Passos de Ferreira a Espinho numa distância de 131 km. Pedro Lopes subia ao segundo posto da geral individual a 15 segundos da liderança e ameaçava a amarela de Nuno Ribeiro. Depois de vencer duas etapas, só tenho que estar feliz com isso. Mas ainda faltam mais duas, amanhã, uma de manhã e outra de tarde. Penso que iremos fazer para ainda conseguir chegar à camisola amarela. É esse o nosso principal objetivo. Se não conseguirmos, iremos tentar vencer uma das etapas. Na ligação entre Espinho e Anadia, manha calma para a equipa do Barbo Torrié na defesa da camisola amarela de Nuno Ribeiro. 45 km por hora de média durante os 94 mil metros do percurso da quarta etapa. Um percurso que ligava Espinho e Anadia. Uma manhã sem grandes motivos de interesse, com algumas tentativas de fuga sem êxito. A equipa da Barbo Torrié controlou todos os 94 km da quarta etapa. E na chegada à Anadia, Cândido Barbosa acabou por ser o mais forte no sprint final. O ciclista da LAP Col alcançou a décima vitória da época e ajudou a manter o conjunto de Américo Silva na frente da geral por equipas. É Cândido Barbosa! Vitória! Cândido Barbosa! Segunda posição para o Camisola Amarela! Nuno Ribeiro! E o terceiro provisório-meiro para Pedro Lopes! À saída para a quinta e última etapa da prova, 105 km separavam Nuno Ribeiro da vitória final. Depois do triunfo na volta a Portugal do futuro, o jovem de 24 anos preparava-se para conquistar o segundo título da carreira. Última etapa do grande prémio Abimota a ligar Anadia Ayagda e com uma fuga prolongada. José Aguilanda, Pepaolinha Alvarense e Ruben Martim da Porta da Ravessa chegaram a ter mais de 3 minutos de vantagem para o poltão quando estava decorrida cerca de metade da etapa. Aqui os dois ciclistas na passagem pela praia da Costa Nova, no distrito de Aveiro. A reação da Barboto Rie veio no último terço da prova, com os fugitivos a serem absorvidos pelo poltão a escassos quilómetros da meta. Na chegada Ayagda, a vitória é para Hugo Sabido, o primeiro triunfo da carreira para o jovem ciclista da Porta da Ravessa. Nuno Ribeiro manteve distâncias para os perseguidores e terminou no primeiro lugar da geral individual. Ganhei o Abimota graças ao bom trabalho da equipa, acho que os meus colegas são todos parabéns, fizemos esse trabalho. Era um objetivo, o objetivo está conseguido. Foi difícil manter esta camisola amarela, estas cinco etapas? Sim, foi bastante difícil, visto que os adversários atacavam muito e estava há pouco tempo e era muita pressão. Uma vitória importante, é uma vitória da equipa, é uma vitória de todo o grupo de trabalho. Penso que nesta altura do ano, atendendo à escassez de provas, é uma vitória muito moralizadora para o resto da época. Era isso que eu lhe ia perguntar, o facto de haver poucas provas vai-vos obrigar a ir para fora do país para manter o ritmo competitivo nesta temporada? Sim, a única solução que temos neste momento é realmente fazermos provas em Espanha. Iremos fazer uma prova de oito dias, que é o circuito de montanhas agora em junho. Teremos como matar a falta de provas aqui com corridas em Espanha. Na classificação final geral por equipas, o triunfo foi para o conjunto da LAP Col. Nuno Ribeiro foi o grande vencedor da edição 24 do Grande Prémio Avimota em Ciclismo. Nuno Ribeiro foi o grande vencedor da edição 24 do Grande Prémio Avimota em Ciclismo. Nuno Ribeiro foi o grande vencedor da edição 24 do Grande Prémio Avimota em Ciclismo.